O programa Mais Educação, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, vai dar 40 mil reais este ano para cada escola que funcionar em tempo integral. O objetivo é atrair, principalmente, aquelas que tenham maioria de alunos beneficiários do Bolsa Família. As escolas podem se cadastrar até o próximo dia 30 de abril, no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. Saiba mais em cimec.mec.gov.br.